Sem conta pra onde eu vou Não me distante do que eu sou Ninguém vem te dar sempre Tua rede de pernão Me diz por que você nem dorme quando me temer Talvez por que eu passo algo que você não tem Não tenho culpa se o seu vazio afundou O cara é o lixo e o pé na boca e você mudou Tua rede de rua extravam toda a proteção Veio o seu tempo sendo seu próprio meio de mão Problemas chocas que a sua vida escreveu Não tem o que resolver, eu tô vendo que não é meu É encorre o que sobrou No tempo que foi bom Não deve ser tão mal Vem perto do final Na minha casa hoje tem festa e entra lá que vou Mas camarada que só como eu só tenho erros Tô memorando quando meu inimigo caindo A tanta animação que acham por enquanto eu pra mim se abriu Em uma parte boa da minha vida eu lembrarei Tudo isso que pude escutar eu faço e me tornei Em suas coisas mais voado e tanto bela É encorre o que sobrou No tempo que foi bom Não deve ser tão mal Não deve ser tão mal Vem perto do final Sem volta pra onde eu vou Tão distante do que eu sou Ninguém medita sempre Tua rede te pegou Tua rede te pegou Sem volta pra onde eu vou Tão distante do que eu sou Ninguém medita sempre Ninguém medita sempre Tua rede te pegou Tua rede te pegou A CIDADE NO BRASIL Sem conta pra onde eu vou, tão distante do que eu sou Virei pedir pra sempre que tua rede se pegou Sem conta pra onde eu vou, tão distante do que eu sou Virei pedir pra sempre, tua rede te pegou Virei pedir pra sempre, tua rede te pegou Virei pedir pra sempre, tua rede te pegou